Foram feitas mais de 2.400 inscrições no concurso de aplicativos e jogos Inoveps. A iniciativa do Ministério das Comunicações vai selecionar 50 jogos e aplicativos de interesse público que vão ser usados em dispositivos móveis e smart TVs. A divulgação dos vencedores está prevista para 14 de novembro. No total, vão ser R$ 4,5 milhões em premiação.